Salve, salve galerinha, estamos juntos aí pra mais um vídeo, e não tem brincadeira nenhuma nesse vídeo, não tem ironia, não tem nada, é verdade, o Palmeiras contratou um atacante, Ladestia, né, o Miguel Merentiel, atacante de 26 anos, uruguaio, que jogava no Defensa e Justiça, vinha sendo titular aí nas últimas partidas do Defensa e Justiça, é jogador do Palmeiras, é verdade, tá, não é brincadeira, o Palmeiras contratou um atacante. Então, assim, primeiro ponto, muito se fala sobre o trabalho do Anderson Barros, de que é um dirigente que não consegue contratar ninguém, de que é um dirigente ruim, de que questiona-se muito também as contratações que o Palmeiras vem fazendo. Eu mantenho a postura que eu tive no começo do ano, eu acho que não são contratações ruins, né, desses jogadores que o Palmeiras trouxe, talvez o único que não tá conseguindo agradar muito seja o Atuesta, mas não são contratações ruins, são contratações interessantes de jogadores que mostraram seu valor. O problema, né, é que a gente esperava uma grande contratação que melhorasse o time, essa contratação não veio, né, e mesmo esse atacante que chegou, o Merentiel, talvez ele não venha com status de, não, isso certeza ele não vem com status de estrela e nem de titular absoluto. Então, a gente falava já há alguns dias que esse atacante seria muito difícil que viesse um Soares, que viesse um Cavani, que viesse um jogador desse porte. Pode ser que venha no meio do ano? Pode ser, mas eu duvido bastante vendo as contratações do Palmeiras. Então, eu sempre pensei que esse atacante seria um cara de não muito nome, de não muito peso, que pudesse alternar, né, nesses times que o Abel vem mexendo bastante. Um jogador que pudesse, em alguns momentos, ser reserva em outros titulares. É muito difícil você fazer isso quando você traz uma estrela, né, e esse Merentiel chega justamente com esse status, né, ele não é um jogador que a torcida vai depositar aquela esperança gigantesca, como se viesse algum outro jogador com uma tarimba maior, né. Então, aqui, ó, Miguel Merentiel, esse jogador aqui, tem dois títulos, a Copa Sul-Americana e a Recopa, com o Defensa e Justiça, é um atacante de 26 anos, 1,76m, que joga como centroavante e, nessa temporada, tem oito gols marcados em 17 jogos, beleza? Então, o Merentiel, ele vinha sendo titular do Defensa, né, vamos colocar o balanço total da carreira dele por todos os times que ele passou e todos os campeonatos que ele jogou. São 170 jogos com 47 gols e 13 assistências, né, um número interessante até para um jogador aí de 26 anos. E, para ser muito sincero com vocês, rapaziada, não conheço jogador a fundo, não acompanho o Defensa e Justiça a fundo. O que eu sei, o que eu fui pesquisar, o Defensa e Justiça hoje é o terceiro do campeonato argentino, né, e o artilheiro, hoje, da Argentina é o Mauro Bozzelli, que está no Estudiantes, a gente já conhece, né, passou pelo Corinthians e o Merentiel, atualmente, ele tem sete gols pelo Argentinão. Ele está entre os melhores atacantes do campeonato argentino, né, o que deixa a gente, de certa forma, animado aí com essa chegada dele. Apesar de não ser um jogador que eu acho que muitos vão conhecer, apesar de não ser um jogador que deixa a gente extremamente feliz, é um cara que vem para ocupar essa vaga, um cara que é da posição. E vamos ver, né, se teve a aprovação do Abel, a gente já espera que possa render alguma coisa interessante. Mas o vídeo é esse, rapaziada, La Bestia, Miguel Merentiel, acabou de ser anunciado pelo Palmeiras, está nas redes sociais do Palmeiras mesmo, né, já tem aí as publicações, já tem tudo certinho, já tem foto, inclusive, dele na academia, né, vestindo a camisa do Palmeiras. Então, a gente questiona aí o trabalho que vem sendo feito, mas tem um ponto que eu acho que é muito positivo, nenhuma contratação vaza, é mais um nome que ninguém especulou, nem o Nicola, nem o André Hernan, nem ninguém. Enquanto todo mundo ficou rodando em cima de Tati Castelhanos, o Palmeiras anunciou Miguel Merentiel. Então, pelo menos, alguma coisa está servindo de exemplo lá dentro, as negociações estão realmente bem blindadas. Quero que você deixe sua opinião aqui embaixo. E aí, você conhece o Merentiel? Você sabe dizer um pouco mais que eu, se ele vai ser um bom reforço ou não? Aguardo sua opinião, tamo junto, rapaziada, um abraço.